o salve salve família olha só tô com essa caixa aqui ó para fazer uma manutenção aqui na plaquinha de auto olha só essa daqui tá toda bagunçada já foi feito algumas soldas aqui nas emendas sei lá tá aqui ó essa outra parte dela esses botões eu consegui até colocar ela para funcionar mas esses botões não funcionava mais por conta dessas as três aqui todos o lado não consegui recuperar aqui que acontece vamos colocar essa daqui agora essa daqui tem bluetooth a outra não tenha certo e tem aqui esse adesivo para colocar depois depois que põe os parafusos aqui eu tenho quatro parafusos aí você vem coloca esse adesivo aqui fica top tem um controle também certo então então é isso aí eu vou fazer adaptação aqui nesse mesmo espaço nesse mesmo local vamos ver se a é consigo colocar para ficar sempre sempre aí eu vou mostrar para vocês beleza então esse aí vamos lá chama na bota o salve família já fiz a adaptação olha só simples de verdade para fazer isso aí já conectei o bluetooth já funcionou filé olha só já tá ligadinho aí tá pausada aí pode ver o controlezinha tá funcionando também só tirar da pausa aqui ó já descobriu o que deixa a novinha alegre o Então, família, é isso aí, eu vou dar uma limpada nela aqui, dá um talento que ela tá meio suja. Vou fazer esse trabalho aí, dar uma limpeza de geral nela aí pra ficar top. E aí já mandar pro cliente buscar, beleza? Então é isso aí, vamos lá, tamo junto, é nóis, cuida, chama na bota. Esse salinho me lembra alguma coisa.